Olá, bem-vindos ao nosso canal O Carrapato e a Mosquito Bom, dia 3 de setembro de 1979, há exatos 37 anos Foi homologado o dia do biólogo Então, para comemorar esse dia tão famoso Que é o dia do profissional que estuda a vida, não é isso meninos? É! Estamos aqui no laboratório de zoologia com os estagiários Olha só, os meninos que estudam biologia E aí, o que vocês podem falar para a gente que faz a biologia? A biologia, na verdade, por completo é o que estuda tudo Natureza, animais, natureza, né? Então é focado nisso Ok, estuda as plantas, não é isso? Estuda as plantas também O que mais? Só as plantas? Os animais? Os animais também Na área da saúde, microbiologia, fungos Tá certo! E tu, Vitor? O que estuda mais a biologia? Bom, a biologia, ela estuda um vasto complexo de ciências, né? Porque engloba a vida como um todo E sim levando em consideração os micro-organismos, os artrópodes, os répteis, os anfíbios Que estão todos da mesma classe e, tipo, ela engloba tudo Então não dá exatamente para dizer o que ela estuda Ela estuda, tipo, tudo um pouco É a melhor ciência Tá certo! E vocês, gostam de fazer biologia? Sim! Vocês podem ver que nem está ensaiado aqui, né? Vocês gostam de fazer biologia, então? Sim! Beleza! E aqui do lado temos o Simon de Albuquerque E aí, tudo bem, Simon? Tudo ótimo! Quer mandar um recado pro pessoal aí? Quero mandar um abraço a todos que estão assistindo esse vídeo A todos que acompanham o canal E também mandar aí um parabéns aos nossos amigos de profissão Você que escolheu essa profissão Que pra mim, ela é muito mais que uma profissão E que um estilo de vida Pra mim, é uma filosofia de vida A qual eu quis ser desde criança, né? Então trilhei o caminho da biologia muito cedo E espero que vocês que estão aí Mantenham acesa essa chama aí dentro de vocês Do estudo da biologia Seja você que trabalha aí com saúde Que trabalha com consultoria Com pesquisa ou com educação Parabéns pelo seu dia Pra você que trilhou o caminho da ciência E pra você que trilhou o caminho De poder ensinar e mostrar um pouco mais Sobre esse mundo natural maravilhoso Para as pessoas que cercam vocês Parabéns pelo dia do biólogo E sigam firme na luta aí Porque a nossa luta está apenas começando Caramba, então Pra finalizar, vamos lá então Feliz dia do biólogo É isso aí pessoal Feliz dia do biólogo, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau.